E salve amigos que curtem o canal Game em Casa, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais uma parte da gameplay até o final do jogo, chamado Fear. Então vamos seguir. A gente tem que achar a tal da Alice e ver o que está acontecendo. O povo aqui em casa está todo empolgado, viu? Vamos ver aqui o que acontece. Vamos seguir a nossa jogatina. Evitar o máximo de dano, beleza? Porque aqui o bicho está brabo. Vamos embora. Tem que ficar ligeiro, velho. Tem que ficar ligeiro porque os caras estão... Estão ligeiraço aqui também, viu? Vou abaixar aqui, na moral. Vamos ver se eu consigo. Aqui acho que já foi, né? O que eu já fiz. Vamos seguir por aqui, ó. Vamos embora. Vamos ver como é que está aqui. Será que eu vou por ali? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos aqui por cima. Vamos ver como é que é desses caras. Aqui já passaram a lambida, hein? Aqui também. Aqui também. Aqui também. Será que eu devo? Vamos ver se eu devo. Bora. Eu estou meio aqui, hein? Eu acho que aquele cara ali não pega o breu, hein? Acho que ele não pega o esquema, hein? Vamos ver se ele pega aqui, ó. Pegou. Vamos ver se ele pega no breu aqui, ó. Aqui pegou. Aqui pegou também. A galera pegou no breu aqui, hein? O cara está doido? Dando coronhada na parede, velho. O que é isso? O que é isso, cara? O cara está bravo ali, hein? Nada aqui, nada ali. O que é isso? O sanguinho, né? O famoso sanguinho. E a gente vai seguir daqui. Cadê você? O povo está bravo ali, hein? O povo está bravo ali, hein? Bezir, né? Paz. Eita, nossa. Os caras não estão brincando não, hein? Biriba não, hein? Biriba não, hein? Sem biriba. Ah, sai fora, tio. O que é isso, cara? Falou, cão, irmão. Opa! E aí, cara? E aí, cara? O que é isso, cara? O que é isso, tio? Emocionado, irmão? Não morre, não morre não, mano? Esse cara está invencível. O que é isso, velho? O cara está invencível, mano? O que é isso, irmão? Agora sai fora, tio. Já, já é essa, irmão. A ver, gente. A ver. A ver. Ah, sai fora tio Ah, fora tio A CIDADE NO BRASIL 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 Chatão, mano Esse maluco aqui, velho Tá aqui? Tá aqui ainda, ó A armadeira é um pregador, né, velho? Chatão, mano Hum, ó a mulher lá Achamos Eu já beboiálá, se me ninguno me unintended E aí, ó O destino Três aqui, tá aqui É ó Sloe, eu já sei lá, sei lá, sei lá Sabe, eu sei o que você me lembra, mas não há escolha Loco? Te sabe, o mais me disse, se você não quiser É isso aí, por favor, não tem uma coisa para nós Onde ele? Deve tipo, é sua condição É um discurso, não há ordem Onde ele tem Há uma ruta Chega lá, olha Mas eu sei como é que ele está. Parece que ela finalmente descançou com os cachorros. Em portanto, eu vou sair daqui. Vou voar na peste e beber coquete, até que você não se engança. A vergonha é o meu amigo. A vergonha é mais não. Você quer ver o avião? Ela é ali, no garage. Você está, medo de flotar? Sim. Vamos lá. Confediu. o checkpoint é o checkpoint foi bem difícil ver o telhado o telhado vambora só quero saber onde é o elevador vai ter cara aqui, só falta sabia tá vendo, sai dai mulher cadê o outro chatão que tava aqui? ah meu assim não dá mano, assim não dá não, desse jeito não dá não, vambora tá vamos seguir ok, dá pra ficar aqui vamos vamos o éch Vem! 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 Virar uma trixa aqui Vocês iram, né? Sempre rouba, né? Vambora, mãe Vambora, tchau Valiu 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 o que que é isso que que é isso cara ah não a variar tá roubando embora vai agora vamos falar sério nessa brincadeira aqui velho que é isso cara A gente chato, né, mano? Vamos lá, Dramaria. A porquê morreram todos os pésos? Alguém pressa para o botão? O que é isso, cara? Apenas! Apenas! O que você está fazendo? Certo! E o que é isso, velho? 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 E o que é isso? Ah, não Ah, galera Depois dessa eu vou continuar na próxima parte aqui na sua casa Valeu, falou, fui E o que é isso, velho? E o que é isso, velho? E o que é isso, velho? E o que é isso, velho?